Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode estar meio escondida, pode estar meio escondida, pode estar mal, pode estar no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem um M9 que vai estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai estar ganhando aí uma USP de 15 reais, sim, por 200 primeiros. Você vai estar ganhando essa USP de 15 reais, é só estar utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas, então corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa se aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário e você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje em mais um dia aqui no CSGO.net. Mais um dia com 450 dólares. Dá aí mais de 2.500 reais. Mais ou menos isso? Não. É, 2.300 reais ali. Manos, hoje eu vou tá aqui começando abrindo caixa de pacto. Eu vou abrir 3 caixas de... Não, 2 caixas de pacto aqui só pra começar. Daquele jeito, espero que a gente já comece no Profit. E nosso objetivo hoje é tirar Skin Stops aqui. Tentar ganhar Skin bem top. Tentar tirar aquele Profit maroto. E a gente começou tomando... Meu Deus do céu. A gente acabou de perder 220 dólares. Perdemos 1.200 reais, cara. Nossa, esse cara aqui tá profitando muito. Nossa, eu não acredito que a gente perdeu 1.200 dólares, cara. 1.200 reais, cara. Acontece, vai. Vamos recuperar, velho. Vamos recuperar. Caixa de Faca foi troll pra caramba agora. Se passasse, era melhor, hein, mano. 8, 8, 12, 25 dólares. Se passasse, era melhor. 4 Eurovision. Uma Shadow, uma Gut seria bem massa. Bem interessante. Momentum, pode vir até 40 dólares. 600 reais, se não me engano, tem uma cena aí. 4,86. Vamos abrir Chevy, vai. 4 caixas do Chevy. Perseguidora, Justiça e Mortes. 41 dólares, Profit. 3 rápida. 31 dólares, 50 dólares, Profit de novo. Caixa do Chevy tá massa. Vamos abrir uma dos malls mesmo. Hemoglobina, 3 e pouquinho. Não, ficou na Budozer, 2 dólares. Nem 2 dólares, vai. The Flash. Mano, Chamillion. 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 Só que não. Uma caixa, um sonho. Vai, uma Hyperbiche. Uma Alp. 50 dólares. Não foi dessa vez. Temos quantos? Temos 242, a gente tá no prejuízo aí de 210 dólares. E eu vou meter o louco pra recuperar. Vou meter o louco na média. 3 médias. Só vai. Hand Cannon e Eclipse. Mano, esse desert é tão cara quanto uma Blaze. Mano, é super raro ganhar esse desert. Vou ser sincero pra vocês. Eu nunca tinha ganhado. Eu nunca tinha ganhado essa desert. Primeira vez, cara. Essa desert é linda e cara. 200 dólares. É 1.200 reais essa pistolinha aí. Não, um pouquinho menos que 1.200 reais, eu acho. Não é mais, porque fora do site, ela vale menos. Porque ela tá fora, ela vale mais. Então, é um pouquinho mais cara. Essa desert é bem antiga. Não sei se ela é mais antiga que a Blaze agora, de cabeça. Mas é linda essa desert. Alguém de vocês já pegou essa desert alguma vez no jogo? Comentem aí pra mim. Vamos ver aqui. Lembrando que esse bicho tem um pote de 3 dólares escondido pra vocês. Guys, eu vou ficar com seu desert. Não vou vender ela. Vou deixar ela aí. Vamos ver. Talvez eu tire. Vamos pensar aí. Vamos ver como que eu tô de saldo. Vamos ver. 44 dólares. 24. Tá. Caraca. Que número de capiroto, galera. Chavo case. 3. 68 dólares. Goade. Goade demais. Malveu. 3 Malveu. 39 dólares. Golden Coy tá seguindo a gente. Como é Profit. Se é dinheiro, a gente fica, né? Fazer o quê? Quem vai reclamar de ganhar dinheiro? 10 dólares. Profit. Cara, 10 dólares. Confiante que vai. Não tem. Mas vai vir no M4. Vai, Chantico. 50 dolinho. Vai. 300 reais. Vai. 300 reais não tá, pô. Não veio, velho. Ai, prejuízo, cara. Nem tanto. Vai vir agora. Vem agora. 12 dólares. 12 dólares dá aí mais ou menos 70 reais. Alguma coisa assim. Vamos abrir uma caixa do BRD. Torcer pra vir uma Guts. Uma Fire Serpent. MP9 Hipnotic. Ela custa 4 dólares. Deu ruim na caixa do BRD. 9.56. Um marqueiro rápido. Deu bom. Um marqueiro rápido. Deu ruim. Um marqueiro rápido. Deu ruim. 461. Mano, vou tentar esses 461 na alta. Vai, vou arriscar. Recebi uma. Pode vir em 180. 280 ou até 500 dólares. Ou mais. Uma nova de fábrica deve estar 3 mil dólares, cara. Não veio. Beleza. Temos quantos? Temos quantos? 406. A gente começou com 450. Falta 50 dólares pro Profit. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. É... 39 para 70. Se não der 70, ele vai acabar. 70. É... Bora. Flipzinha. Flipzinha. Ih, 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 ih. Veio uma Flip. Profit. Tá. Recuperamos 30 dólares já. E agora a mais cara não pode dar ruim de jeito nenhum. Tem que dar bom. 63%. Uma lupinha. Vai. Vamos ganhar isso daí. Vamos ganhar isso daí. Deu bom. Deu bom. Isso Profit. Coração acelerou até. Vamos ver aqui. Abri duas Dog. 2,24. 2 dólares pra 100. Vai. Não. Vamos começar assim. 2 dólares pra 5. 2 dólares pra 5 dólares. Vamos começar leve. Bem devagarzinho. 2 dólares pra 5 foi. Agora a gente vai de 5 dólares pra 10. 5 dólares pra 10 do olhinho. Uma Royal Paladinho. 46%. 5 dólares pra 10 foi. Vamos de 10 pra 20 agora, será? E isso, cara. De 2 pra 20? Uma Imperador. Foi. 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 2 dólares pra 20, guys. 10x o valor já. Essa é a hora de parar. Mas eu vou cegando o seu. Eu vou tentar o 40. Fui. Fui ganancioso. Tentei o 40. Era a hora de ter parado. E deu bom. 2 dólares pra 40 dólares, guys. 2 dólares pra 40 dólares. Ganhamos uma Desert Super Rara. Ah, o Noonais. Estamos saindo com 516 dólares. Profit. Ainda com uma Desert Super Rara aí. Uma faca. Duas luvas. Uma M4 linda. É isso. Quem gostou, deixou um like. Se inscreveu, boa sorte pra quem achou, pode vir aí. É nóis. Valeu. E aí, o Noonais.